... sem acesso às mais da humanidade das cidades humanas, como um terreno sanitário da Câmara Antiga. Quanto que se submetiam a jornal das exaltivas com voz acima de efeitos populares, e recebiam a remuneração com desculpa pela péssima limitação que diziam ser revida, atrasado por bens de chefe sem problemas de fonte. Os trabalhadores não tinham acesso a três bens para avançar em seus lares, motivo por agora não tivessem o alojamento do rei, esperando nos dar descanso. Daí a total pertinência desse dado assomboso, desse dado assustador, desse nome, desse lugar, se não é num era de cadeirão. Antes dessas graves afirmações, o possível, como magistrado, deixar de cagar se efetivamente isso não é uma modalidade de escravatura que foi conjurada no século passado. Eu confesso a vossas excelências que, lendo esse inquérito, causar uma espécie em direção, a defesa, a afirmativa de que o alojamento 53 dos trabalhadores submetidos ao regime degradante que não configuraria a condição em árabe de escravo. Ainda que fosse a presença de um empregado governapendiado, não seria afastada a incidência do tipo penal. Não é preço, então, o segundo já decidiu. Este aporte refere o princípio da divindade da pessoa linda no cadáver de trabalho, o R.A. 5 da turma da precega, a na turma da ministra Alingrens, que aqui foi invocado pela ministra Rosa Verde. Por que você refere à autoria? Muita sorte se enviou quando não assistiu os anunciados. O intercedio não adivou algo antes de que os assistidos foram acusados pelo satisfatos que viraram por representantes legais da empresa, o que configurava o remerso da denúncia. O R.A. 5, em termos de contrário, o Supremo de Nova Federal diferencia a denúncia genérica sobre a operação jurídica da denúncia geral. E quando a primeira não teve qualquer tipo de conduta, se quer, possivelmente, irritado às acusadas, a última descreve as táticas delituosas por tratar do arco da estrutura organizada dos representantes da empresa. Se você observa em que os societários, os verdadeiros criminosos se escondem por detrás do velho da personalidade jurídica em busca da propriedade. E foram, nesse sentido, os seguintes alérgios. O R.A. 9, 4, 6, 7, 0, a relatura da manhã está cá na denúncia, da primeira turma, o julgado de 21, o D.A. 9, é suficiente para a aptidão da denúncia por causa do societário, a indicação de que os denunciados seriam responsáveis de algum lado da construção da sociedade e que esse fato não fosse o pleno final do lado constitutivo da pessoa jurídica. Inclusive, são esses esconderijos por detrás do velho da pessoa jurídica que conduziram à normatização do princípio da desconsideração da personalidade jurídica. E aí a gente encontra disso no Código Civil, no Código Atenção Consultor, nos códigos que tratam de interesse infuso e coletivo, e agora, se for aprovado, no Código Processo Civil, o acidente da desconsideração da personalidade jurídica. Também aqui, do início, como não foi o arresto, também se exige descrição formalizável de condutas em princípio do societário como presença inicial e elementos indicativos da penalidade jurídica do crime, suficientes para a deflagração da centralidade jurídica. O abastrópico de 21,840, da relatoria do ministro Joaquim Maguá. O problema, no meio de veia, quando ele veia de modo contrário, é decretar, absolutamente decretar, a mais absoluta autoridade de pessoas insensíveis por crimes ou abandonados que vão ser praticados de bom próprio, mas através de uma completa rede destinada a abandonar os verdadeiros mudantes do danoto. Esses tipos também são tipos da modernidade, são tipos que visam a coibir essas condições em que o próprio trabalhador brasileiro se vê estando a exercer as suas funções no afão de sustentar normalmente a sua família. De sorte que quando se tipificam em conduta como redução à condição análoga de escravo, evidentemente que é um tipo penal durante o tempo. por isso que a doutrina e agora a jurisprudência vem destacando que nessa situação se encontram aqueles que exercem suas funções em circunstâncias humanamente e avocantes da sua dignidade. Eu não tenho a melhor dúvida, Sr. Presidente, que as condições narradas na denúncia, e ainda mais além do Artigo 41, as drogas produzidas com relação às condições de trabalho do determinado cadeirão, eles realmente se encartam na tipicidade do Artigo 41 do artigo 41 evidentemente no curso da instrução penal que a contraploda seja realizada. Mas por hora com verticalidade no exame de tudo quanto está comprovado no exame de tudo eu voto acompanhando a realmente municipal toda a raza vaga. E se eu respondo? Sr. Presidente, eu estava aqui pensando... Ah, me perdoa, a ministra... Sr. Presidente, eu estava aqui pensando enquanto eu acho que estou com a mente no tanto quanto velha, porque eu sou daqueles que têm um pensamento extremamente restritivo em matéria penal. já tive oportunidade aqui de fazer críticas ao uso generalizado do princípio da dignidade da pessoa humana. O ministro forçado da minha divergência com concepções teóricas de sua excelência e aí já em voto estivemos. Então, eu já peço vênia à vossa excelência porque eu penso que, e talvez seja antiquado personalmente, juridicamente, tecnicamente falando, mas não posso deixar de pronunciar esse meu entendimento, da densidade de tipo penal a texto constitucional é um passo muito ousado. Eu não devo esse valor Eu não devo dar um princípio da dignidade da pessoa humana para receber uma denúncia Ele não ficou na faculdade Eu não devo respeito a dignidade da pessoa humana da sua verdade legal da proteção, é que eu tenho essa crítica, já fiz o voto, e estou só estermando pedindo, ao invés de ter utilizado de forma apurante, qual é a autoridade da sua grande? Acho que é por tanto, mas é o que eu posso ser que eu estou fazendo, estou fazendo o voto. A grande impedimento da maneira do penal tem que ser restritivo. Onde está o tipo do 149? Verão? Tipologia e a topologia do dispositivo Artigo 149 do Código Penal Está na seção de número 1 Do capítulo 6, do título 1 da parte especial O que é a parte especial? Os títulos penais propriamente ditos O que é o título 1? Crenças contra a pessoa Capítulo 6 Dos crimes contra a liberdade individual A pergunta é o seguinte Qual é o peixe indústico? Aqui quem está protegido pelo legislador O respectivo penal A liberdade individual Seção 1 Desse dispositivo Que eles colocam a liberdade pessoal É aqui que está o título do 149 Não é liberdade individual Não É liberdade pessoal Não é liberdade pessoal Se eu questione Os crimes contra a organização do trabalho Está no título 4 Que tem exatamente o título Dos crimes contra a organização do trabalho Se o presidente da ONU Você não descreve O meu graz Como Destacou o presidente da altura O ministro Marco Arano A quem Estou acompanhando E o novo Com as devidas Ainda da ministra Rosa E do ministro Fux Quando o Vasalim Onde Que o Ovo Cerceiro, por exemplo, na questão do transporte Quando A manifestação da PGE Fala na questão do transporte Diz que os anos eram muito velhos Que não tinham condições físicas Adequadas ao transporte Tinha pares, tinha madeiras ali E o Reino Era um ônibus adequado Era um ônibus inadequado Isso é uma cerceira transporte A locomoção Também O extenso, o voto foi minucioso O voto dominante relatou Os votos divergentes, eu não vi aonde Está Colocado nos fatos Trazidos A restrição A liberdade por meio de alguma dívida Eu disse Por oportunidade do inquérito 2131 de relatoria Da ministra Da ministra Alegrece Que já votaram anteriormente E o voto visto Trazido pelo ministro Gilmar E acabei acompanhando o ministro Gilmar Vencido Ficando junto com o ministro Marco Aurelio Já fez sua excelência referência Aquele inquérito 2131 E lá eu disse O título do 149 Não é minha modesta leitura Talvez conservadora Talvez atrasada Talvez arcaica Mas é minha leitura Esse dispositivo está dentro do título Um Volto a repetir Crimes contra a pessoa Crimes contra a liberdade individual Crimes contra a liberdade pessoal Quando se faz Reduzir A condição De escravo Que é submetendo A trabalho forçado É o mais exaustivo Que é submetendo A condição De gravar De trabalho Que é restringida Por quais Tem Deu Estão a condição E na rádio de dívida Contraída Com o imperador É o preposto Nós temos que ter O conteúdo Inicial Que é a pronúncia Que é a condição A norma de escravo E nos fatos Descritos Na denúncia E debatidos Nesse caso É um bom encontro Outra coisa A não ser Desrespeito As normas Trabalhistas E isso Pode até ser crime Mas tem que ser Encontrado Lá no título 4 Só um dado Para vocês De tomar conhecimento Porque os brasileiros Não se encontravam Ainda na corte Lelar não me conheceu Contra o meu voto Que é competência Da justiça federal Porque isso Acerta As relações De trabalho E não é uma tese De que isso Devia ser Da competência Da justiça estadual Aliás No segundo caso Quando eu voto Nesse sentido Propondo Que o Lelar Revisse E isso Então por isso É mesmo aqui O meu voto Mas nós Votamos Por quanto Queria Conhecer Que se trouxe Detentado Às relações De trabalho Eu preferi Voto No sentido De ir Para a justiça federal E vazando As questões Transfederais Transfederativas O fundamento De voto Não é Incluerante Com a posição Que eu tenho Aqui neste momento Porque há Porque há No crime De reduzir A condição Análgica Do escravo A necessidade Muitas vezes De se Colocar pessoas Em determinado Nota da federação E levar A luta Junto Junto Que é totalmente Diferente Acessão Deputado Atrás Mas Não é O que a gente Relatou Com as Vendas Devidas Diz da Carmelice Sr. Presidente Eu posso Vê O nome A gente O nosso Reitor Agora Também O nosso Fux Eu acho Que Toda A sua Sustentação Procurador Geral Sem Desfio Tudo Que pode Ser Considerado Guardado Sustentação Antiga Do Artigo 149 Que Não Se Poder Ser Porque Que É Dessa Única Considerada Perfeitamente Enquadrado Acho Que Não Isso Confundiu A Brasileira A Regência O Jogar Ludo É Após Partido Para Verificação Comprovação Todo Direito Segurado Aos Acusados Portanto Neste Caso Já Anunciaram Peramente Para Nesta Residência Eu Considero Perfeitamente Adelar Perfeitamente O Pelo Pelo Dessa Exigências Dessa Mas Presidente Faça Mas Um Resolvimento Para Pelo Dias Toffoli Senhor Presidente Eu vou pedir Vem Para Pelo Dias Toffoli Porque veja que o regime de 149 se submete em vários comportamentos, em tese e em rastos. Não eles, mas até no seguinte, subteram trabalhos forçados, alguns subteram trabalhos forçados, mas não é nada mais altiva. Então, mais adiante, quando eu ver, sempre a juíza de outros comportamentos ilícitos, que possam amplificar melhor evidenciais no curso da gestão criminal, pelo menos assim, subteram trabalhos forçados, não exaustivos, isso custa da denúncia subscrita pelo procurador regional da República, originalmente, e que eles ainda não tinham subnais em depoimentos que colheram, dizendo das péssimas condições de gênero, alimentação, transporte, alojamento, trabalho exaustivo, a que se levam empregados e trabalhadores rurais. Aí diz ainda a denúncia, o secretário, que foi muito, que não mudava, desculpa de salários empregados, que eles não recebiam lá durante a existência jornada, e que era impedido a concluir a mesma, mesmo jornada, que é o primeiro avô substituto do próprio Poder inteiro. Desta forma, é um companhia elaborado em avistar no ar, que sofreram maestras e cenas de depoimento e não trabalhistas. E por aí vai. Então, pelo menos, este comportamento, eu me referi, que está incluindo no tipo daqui a 180 anos, que está muito bem evidenciado a denúncia, e o comandante sempre é juízo, no exame dos demais comportamentos, eventualmente investidos por essas agências, podendo venda do senador, do ministro Dias Toffoli, ou receba a denúncia. O senhor Esbito? O senhor presidente também recebe a denúncia com as devidas vendas, vendas do ministro relator, do ministro Dias Toffoli. Eu também entendo que a denúncia aqui cumpre bem as exigências do artigo 41 do Código Penal, sem incorrer, vamos chamar de impropriedade do artigo 395, e contendo os elementos necessários à compreensão das imputações e, por consequência, ao exercício da própria defesa por parte dos denunciados. do rol da relação de fatos e de condutas aportada pela denúncia, Muitos, muitos desses fatos e comportamentos me parecem, e na face desse exame preliminar, prefacial, me parecem concretizar pelo menos dois elementos do tipo penal. Por exemplo, jornada exaustiva, jornada exaustiva e condições degradantes de trabalho. O alojamento era muito sujo e um grande mau cheiro. Condições degradantes. Havia pouca ventilação pelo alojamento, não havia janelas apenas buracos nas paredes. Condições degradantes. Havia o lixo acumulado e o alojamento. A água que bobia estava impura. A mesma coisa, condições degradantes. Não havia dinheiro no lugar das instalações sanitárias, ofereciam-se aos trabalhadores arredondos, compostos de choças improvisadas, no adiante uso de lãs plásticas, ao zero de tudo, se apresentou um alojamento de luma, ao lado de uma cadeira jurídica, daquelas utilizadas por doentes em hospitais, sob um chão natural, sem vaso e sem nenhuma espécie de fossa. Condições precárias para alimentação. Ao tomar as refeições e fazer um sentado sobre o torno, ou simplesmente sobre o chão, deixando os trabalhadores as possibilidades sanitárias dentro de ônibus com temperaturas muito altas, o alojamento sobre o sol. Não eram dispensados de recipientes para manter as refeições aquecidas. Que doavam tão pouco por unidade produzida que se vinha aplicados a trabalhar pelos escravos era a exaustão para conseguir um pouco mais de dinheiro. excessividade na jornada de trabalho, portanto. Eram transportados em âmbito velhos e mal conservados, não tinham cego de segurança e não tinham licença para o transporte de trabalhadores. Aí vem a letra E. Jornada exaustiva do trabalho. Constatamos que cerca de 50 trabalhadores que estavam alojados na dependência da empresa na defesa da lavoura do cano trabalhavam até 6 horas, exaustivas por dia. Eu entendo que o objetivo do Código Penal para que o artigo 149 não foi proteger, por incrível que pareça, não foi proteger o indivíduo trabalhador. O indivíduo trabalhador está protegido no artigo 213, que exige a segunda redação. Faustar o ambiente de fraude ou violência do direito assegurado pela legislação do trabalho. ou seja, do charme, mediante fraude ou violência, de cumprir na legislação do trabalho, já era, já era o momento porcentual e, portanto, o tempo penal do artigo 213. Aquele não é um indivíduo trabalhador propriamente que está sendo protegido. É um indivíduo agente, é um indivíduo ser humano. Por isso que nós fizemos falando a dignidade da pessoa humana ser. É um indivíduo de carne e osso. Vêceras, sendo, cartulagem, a alma, é uma coisa do sangue, como pessoa clara, que está sendo protegido pelo sangue 41. Ou seja, o objetivo do tempo penal foi transbordar o campo propriamente trabalhista para alcançar um indivíduo. Um indivíduo enquanto gerente ser humano. Então, o que se diz? No artigo 149, não fala de escravo não. Não é necessário para que se reduza alguém à condição de escravo o uso do DERAMAS, o 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 DERAMAS, aí vem de um segundo manejo aquellos focados. Naquele trabalho forçado quê do ponto? É um trabalho remunerado, não? Debito, de uma regressão de emprego ou não, dowheeler cont incapable ou não, ninguém não é isso. E a ver forma exaustiva quem é sujeitado a Judson 적red Misterley por restringir o propósito da Constituição, por causa do dia que é contraído pelo trabalhador, o propósito. Por exemplo, o ministro de Fux falou de novo que a Constituição protege tanto o indivíduo quanto o trabalhador. O propósito penal concretiza a Constituição, não tem que a Constituição, não é que ela está usada nem. É uma válvula de funcionalidade para tirar a Constituição do papel e fazer com que ela se propure ao cotidiano tanto dos indivíduos do trabalhador na sua área prototiva. Por isso, senhor presidente, eu entendo que o caso aqui se ajusta perfeitamente nessa fase ainda, nessa fase ainda de simples recebimento da denúncia, em que analisamos se há materialidade do fato-tipo, se há indústios robustos, suficientes de altura, e o tempo que apessa a presidência do Ministério Público, que merece de nossa parte recebimento, tal como justificado a partir do voto da ministra Rosa Weber. Ficou muito. Dizinho Luiz. Dizinho o voto, dizinho o ministro Rosa Weber, e todos que acompanharam, para o trabalho de afins, e a votação toda acompanharam o voto do relator. Pois é, senhor presidente, do Fábio, eu já dou um relator de Estéfano, e sou um recebido de que o elemento do potenço é o que é a liberdade individual, não é necessidade de um jogo. E, olha, eu te souber, eu acho até o meu conselhante que tem na área rural, levando as suas tarefas do Ministério do Trabalho, que estão servindo de subsídios, para a muita competição da investigação rural. E eu confesso que a filha foi um pouco assustada. Eu já vi a vida, quando o julgamento do diálogo 2131, o dia de conferências, a metragem do que o lixo, a chão frontal ou qual dimensão, e aí eu trouxe até um livro de um autor americano que falava sobre a morte do censo comum nos Estados Unidos, dizendo da maratona que submeteu Marcos e Calcutá, quando, após receber o Nobel, tentou comprar uma casa para abrigar pessoas que estavam abandonadas nas ruas de Nova York. E ela teve grande dificuldade, porque verificou que, para atender os requisitos de novos abrigos, o prédio tinha que ter elevador. Então, as pessoas dizem, elas podem morar na rua, mas se se trata de abrigar-se, num abrigo com essa destinação, o prédio tem que ter determinado perfil. E lembro que, não consigo em todos nós, a presidente hoje do Rota, a doutora Luísa, fisioterapeuta, se viram às voltas também com uma situação desta. E isso ocorre nessas situações aqui. Quando se fala de alimento, de geladeira, de fogão ou coisa do tipo, em locais distantes, a luta nós estamos a falar de coisas que, de fato, não existem em determinados locais, dependendo do tipo de trabalho. A doutora Luísa, ela contava que, e eu cheguei a acompanhar isso, que ela estava, na missão do Rota e Clube, tentando ajudar a casa da mãe preta. Todos que vivem no Brasil, já conhecem a casa da mãe preta. Tem uma história de mais de 40 anos para abrigar crianças. Quer dizer, a maior dificuldade para abrigar essas crianças nessa escola, nessa casa, porque se faz uma série de exigências para ter apoio do poder público. O chão tem que ter um determinado tipo de piso. A cozinha tem que ter mármores ou coisas aceleradas. Isso é exigência do poder público. Agora, as crianças estão no lugar do mundo. Então, parece que ocorre exatamente isso aqui. Quando a gente lê esse rol de 46, isso foi destacado, o nome do relator, é de 46 infrações, e vê algumas coisas que são colocadas, se vê que, de fato, o idealismo se tornou uma realidade. Talvez a gente dê. Agora, deve até subscrever isso. Não dá para o direito penal. Não dá para o direito penal. Ele fica perguntando, e os nossos empregados domésticos? Será que os preenchem? É, esses indivícipes, os indivícipes, estão com essa diminuição? Não é a queda? Ou não fica mais legal? Até porque, se não vamos aplicar esse interesse para a linguagem do subjetivo do nosso bravo, ou do PSN, não vamos ver a espinosa, não vamos ver o mantinho? Não é? Sim, de fato, estamos preenchendo esses requisitos. Esses requisitos que estão aqui para a área do da rua. Por que a gente não sei e falar um zé? Isso dá uma intenção de a distância do Danish. Quando as pessoas, às vezes, estão esbravando uma área que sustenta o Brasil. Se o Brasil, a gente, tem esse perfil, se o Brasil, ouve, tem essa forma, é graça da área do business. É graça desse lado do negócio. É graça da ousadia dessa gente, que vai lá para longe. Mas você responde que o caráter do centro do PIB vai lá para o negócio de 35% do PIB. Que possível ver isso? Então, e aí, essa gente que vai lá para longe, que arrisca, aí tem que ter ônibus, tem que ter geladeira em determinado lugar. Porque se sabe que isso não se tem mesmo. Quem anda 400 quilômetros no mato, sabe que é difícil levar esse tipo. então me parece que é uma certa idealização e pior idealização para o que você quer mais. Isso é grave por isso. Isso é um interesse, pelo respeito. Não é o que nós estamos diante de um empreendimento econômico. É a probabilidade de produção. Não é o que faz dirá uma probabilidade de produção. É a produção social. No outro caso chamava a atenção, no outro caso me escutou chamava a atenção, depois de falar de ser branca, porque tinha um menor de 16 anos. E aí se dizia assim, poxa, empregou o menor e não tem ele. E não reparou no seu futuro. Mas eu me perguntando, tá bom, o Nui, agora foi libertado. E para o que ele foi? 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 Porque, para o que ele foi? Para o que ele foi o que ele foi? Para o que ele foi? Será que essas equipes de libertações cuidaram para fazer isso? Não é esse o objetivo? Não quanto? Nós sabemos isso. Veja o arquívoco em que nós estamos incorrendo quando sinceramos isso no plano penal. É uma outra discussão e o chamado a atenção para um fato ocorrido nesse mesmo Estado. Que é um Estado que enfrenta graves dificuldades no país. É o Estado talvez o mais pobre do país. E esse Estado encontrou uma presidente do tribunal de Alagoas da época presidente Elizabeth que um dia ela chegou e ela dizia hoje foi destruído um fórum aqui na vizinhança de Maceió. E por que ocorreu essa destruição do fórum? Dizia é porque o sujeito chegou oferecendo emprego em Mato Grosso sobrosa durante isso. Por que essas pessoas venderam tudo que tinham para pagar 100 ou 150 reais? Eu não estou falando da Suécia que vão dar duas vizinhas do Estado de Sejúque. É... 100 ou 150 reais que entregavam a essa pessoa para ter uns três portais para esse alvorado que é o centro-oeste na visão deles. E o que que aconteceu? Esse sujeito desapareceu com o recurso dessa própria gente. Depois ele foi surpreendido, preso em algum lugar e o juiz decidiu para a sua libertação reação dessas pessoas. Destruição do fórum. E essa é a realidade. Então, a mim me parece que há um enfoque absolutamente equivocado quando nós tratamos do problema da irregularidade trabalhista no plano penal. Esse me parece o ponto central. A mim me parece que há que se fazer realmente um grande esforço. Um grande esforço no sentido civilizatório de maioria das condições de trabalho. Se nós fôssemos fazer essa verificação do município, os canteiros de obras aqui de Brasília, muito provavelmente eles não passariam nesse pé aqui nos estourantes submetendo a área rural. Porque certamente não teria um beliche com essa metragem. Dois metros, um metro e meio, alguma coisa do tipo. Ou talvez a marmita não estivesse quente porque não tivesse um fugaão elétrico para acender. Como se diz aqui, ou talvez a ventilação não estivesse na metragemã dela nela. Vira o que nós estamos fazendo? A interpretação do direito penal a partir de portarinhas do Ministério do Trabalho. A ministra aqui não havia nem violência. Não é mesmo que o senhor daquilo, o senhor sentiu a falta contra esse tipo de questão. Então, arrangou. E não me interessa apenas o caso, mas como nós estamos conduzindo. Porque, avaler isso, vale também para a Constituição assim mesmo. Isso tem que falar em inglês. Sim. Tem que valer para... a atividade é o problema. A rigor, é o rigor. Eu não tenho receio para um empregado do Américo. Acho que nós estamos tratando de acordo com os homens regulamentares. Qual a diferença? Nós estamos dizendo que esse tratamento não existe. Esse tratamento não existe. Essa é a verdade. E nós o sabemos. Agora, o pior, do ponto de vista jurídico, é fazer a interpretação da nota penal a partir de portaria do Ministério do Trabalho. Isso é grave. E há tentando aí canalizar produtos quanto antes deveriam ser as iniciativas. No sentido, no sentido de poder, no sentido de poder, no sentido de buscar soluções para ações especificamente em setores econômicos mais dinâmicos. Nós vamos encontrar situações em dados aí publicados em que o proprietário rural é quase tão pobre quanto o empregado rural. Isso acontece em algumas áreas do país, nós sabemos bem disso. E aí, você dizer, há, 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 de anos. Nós só nós vamos olhar a renda. Então, é preciso realmente fazer esse tipo de agonização. É importante o debate, porque certamente ele já vai contribuir para iluminar esses iluminados que são os caras do trabalho. Que conta uma função importante no sentido de coibir também o trabalho integral. De coibir os abusos. Agora, esse trabalho tem que ser muito mais didático da loja e nós trocaram em um foco criminal. Essa é a questão. Agora, quando nós a partir do tamanho do beriche ou da distância do beriche nós chegamos à conclusão de que a base para a criminalização ali parece preocupante. Ministro, se você só me permite. Eu entendo que foi um meio de persuasão que o legislador encontrou. Porque não é um cumprimento espantâneo, uma realização espantânea do direito criminalizaram a pergunta. Isso é opção, isso é política, legislativo. Isso não é isso, a culpa não é nessa. Agora, já que está tipificado, não é delegado, os fatos respondem à norma legal. não é isso, isso é importante que é relevante na área rural. A área rural é marcada por, o trabalho rural é marcada por ilumas particularidades. Por exemplo, a possibilidade, nós vimos no outro caso, de se ter alguma liberdade, se chove em determinado local, o trabalho se interrompe. E depois se sabe, por exemplo, no período, isso já foi dito, por exemplo, no bloco da ministra Rosa Verda, a questão da sazonalidade. São trabalhos que são desenvolvidos em um dado momento. E por isso, então, se aproveita o tipo de obra. Talvez haja aqui, eu vou avisar há algum tempo com o ministro da Razeiro, até déficit no que diz respeito ao modelo de ordenação, de disciplina. Talvez devesse ter uma disciplina específica para essas relações, que são as relações de um mesmo outro caso dos títulos, pessoas que tinham sido contratadas a menos de menos. Aqui também, só me engano, o vereador chamou a atenção para esse fato. Mas ali não parece que realmente esse ponto precisa ser tematizado. A partir de um referencial da legislação, do Ministério do Trabalho, sem qualquer comotação negativa, é um absurdo. Não é razoável para a esfera penal, para a esfera da criminalização. Então, que nós definimos claramente esse elemento essencial do tipo que há liberdade individual. Então, me parece que, a rigor, nós devemos refletir sobre essas questões. Sobretudo, de darmos um tratamento absolutamente desigual em relação entre o campo e a cidade, ou estabelecemos um tipo de critério que divorcie por completo da realidade. Então, esse é um ponto. No caso específico, também me impressionou um argumento relativo à responsabilidade do diretor, ou até substituição do diretor, o veículo com relação à indicação 1, sendo que normalmente se descreva a sua participação. Só por esse fundamento, eu já rejeitaria a denúncia. Mas, a mim, parece que o ponto temático, o ponto relevante, realmente, para este caso e para outros que virão, é este. É, estamos a interpretar a legislação penal a partir de resoluções ou de portaria do Ministério do Trabalho. E citá-los até como referência a essas, a beliche tinha tal local tamanho, é, as janelas tinham tal local largura, é, a cama era assim ou assado. Parece que isso é um risco enorme, especialmente quando se trata de direito penal. A teoria que fizemos em matéria constitucional, o que nós não podemos violar é o princípio da legalidade estrita. Isso nós não podemos violar. Nenhum constitucionalismo responsável vai permitir que nós violamos esse princípio, que permitiu que nós chegássemos até aqui como pessoas civilizadas. Porque quem inventeu essa matéria fez barbárie. são civilérabos, são os nazistas, mas quem inventou nessa matéria de legalidade penal estrita, tem que fazer revisão fez barbárie. É preciso entender o nosso cuidado dos nossos. Portanto, seja que o fundamento da responsabilidade que não parece penal aqui dignamente objetivo, mas o senhor não definiu a responsabilidade desses diretores por essas contratações, se é porque de fato a extensão de importância individual não resta comprovada, presidente, eu acompanho com todas as unhas o voto do ministro relata. Rejeita a denúncia. Rejeita a denúncia como o outro ministro e o outro ministro e o outro ministro e o outro ministro Sr. Presidente, não não não